Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês gente? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir, e isso não resta dúvidas. E vocês que querem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Então gente, bora lá as nossas desenhas, sem muitas delongas, não é verdade? Lembrando gente, que vou fazer o possível pra gravar vídeo normal, é porque hoje cheguei quase na estante, gente, vocês acreditam? Mas é isso mesmo, né? Muita gente fica gordinha no ralo, eu queria que vocês estivessem na minha pele, e tenho o maior prazer do mundo, de dizer que trabalho, e muito, muito mesmo. Não sou essas youtubers, que essas adoradoras adoram, que se o youtube acabar hoje ou amanhã, vão ficar no Oriveza, né? Tem gente que diz que eu sou sacoleira, né gente? Mas eu não tenho problema nenhum, ontem entrou uma menina aqui nos comentários, me xingando, falando que eu era sacoleira, que eu era isso, que eu era aquilo. Gente, qual o problema de você ser vendedora, ser sacoleira? Não importa gente, por que que eu teria vergonha do que eu faço? De maneira nenhuma é um trabalho digno como qualquer outro. Gente, essa menina xingou tanto, xingou tanto, sabe? Mas é o que eu sempre digo, o que vem de baixo não me atinge. Mas vamos lá, né? As nossas resenhas sem muitas delongas. Gente, vamos falar... Esse vídeo já era pra mim ter feito outro dia. Vamos falar aqui da Josiane Vidal? Vamos, Vital, desculpa gente. Vamos falar dela? Vocês sabem que ela tá no Pará, que ela tá no interior. Gente, eu fico assim passada. O pai dela tava fazendo farinha. E eu conheço, gente, casa de engenho, casa de farinha. E eu nunca vi tanta sujeira, tanta falta de higiene como naquele lugar. Eu fiquei assim passada, sabe gente? Eu fiquei pensando assim, gente. Ser pobre não significa você ser porco. Não significa isso. Se vocês viram... Meninas, vocês que viram as condições que ele faz aquela farinha ali. Comenta aqui nos comentários o que vocês acham disso. Ah, Mica, não precisa falar. Precisa, gente. Por quê? Porque ela tá expondo, entendeu? Ela tá expondo a vida deles lá. E o que é público é pra ser comentado sim. Então, gente. A mãe dela também é a mesma coisa. Não sei se vocês viram num stories da Josiane. A mãe dela lavando roupa, gente, na mão. Eu queria que vocês vissem a situação que tava aquele quintal e aquela pia. Gente, a pessoa pode ser pobre. Mas agora a pessoa ser porco já é uma coisa totalmente diferente. Gente, eu já falei uma vez aqui. Já fiz resenha sobre a mãe dela, né? Sobre a higiene. Conheço gente que os canecos, gente, de alumínio, os copos de alumínio, chega a se brilhar. Chega a brilhar. Que dá vontade de você se ver. Sabe? Tem muita gente lá do interior, do interior de onde eu morava, que elas iam pro riacho, né? Isso antigamente. Iam pro riacho. E areava os copos, gente, com a areia do riacho. Vocês acreditam? Aí quando chegavam em casa, elas lavavam com o sabão, aquele sabão caseiro dentro. Gente, mas ficava muito bonito. E ainda tem muita gente no interior que faz isso. Que dá gosto, se vê. Mas a mãe da Josiane, os copos da mulher, gente, pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês repararam. Parece que eles mesmos ficam trocando de copos, sabe? Ficam passando de uma mão pra outra. A própria Josiane não é só limpeza toda também. Vocês viram ela comendo açaí? E jogando a colher dentro da farinha? Gente. Me poupe, nos poupe, se poupe. A pessoa mostra isso na internet. E depois não quer ser comentada. Vocês viram, gente, a situação daquele colchão. O melhorzinho pra ela, né? O melhor é pra ela. Mas os outros, gente, estão pedindo assim... Estão pedindo arrego. De tão sujo. Que tão... Pra quem não sabe, colchão sujo, gente, da doença. Dá alergia. Você fica alérgico. Você adoece muito rápido. Vou dizer mais uma vez, gente. Ser pobre é uma coisa. Você não gostar de higiene. É outra coisa totalmente diferente. Ela, outro dia, escula, achou uma escrita, porque a escrita mandou ela levar a mãe dela no salão e ter um dia de beleza. Ou pelo menos arrumar a unha da mãe dela, que tava travada. Cravada, desculpa. E ela simplesmente disse um monte, gente, pra escrita. Ela falou e disse, gente, mas que absurdo. A pessoa tá na internet. Tá ganhando dinheiro e não é pouco, gente. A Josiane ganha muito bem. Muito bem mesmo. E não agradece, gente. Porque se ela está onde ela está hoje, é graças a vocês e a Deus, né? Primeiro a Deus e depois a vocês. E isso não é... A mulher não é grata a isso. Já imagina se ela voltar a fazer a unha de novo? Eu fico assim passada com a ingratidão dessas youtubers, né? Mas as pessoas ainda continuam lá. Pois é, gente. É muita falta de higiene. Ela faz questão de mostrar tudo. E lá vocês notaram que ela é a ricona, gente. É a rica do Pará. A rica do Pará é a Josiane. E vocês também notaram que ela é quem sustenta eles quando ela chega lá, né? Mas ganha bem. Mas ganha muito bem. E lembrando, gente, que não é porque a mãe dela seja uma pessoa humilde que ande com a casa naquela situação, né? Casa suja, gente. Desarrumada. Não é porque você é pobre que você vai ter uma casa revirada de cima pra baixo, não, gente. Higiene é fundamental em qualquer aspecto da vida da gente. E se você acumular sujeira, aí não é legal, né? Voltando a dizer. Os copos de lá parecem que são cheios de marcas de boca. Os copos, gente. É um toma ou outro toma também. Principalmente nessa pandemia, né? Vamos ter bom senso. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. E aí Abertura